Tira o tédio, dança, menina dança, haha, 031 O corpo dela é tão quente, e eu não sei se ela dança O jeito como ela desce, bagulho quando ela balança Dance menina, deixa o tio te ver, dance menina até o chão tu vai descer Dance menina, deixa o tio te ver, ver, ver Aqui tá quente, tipo sauna, eu não sei mais se tô na sala, tio É tanta fumaça que eu já não enxergo nada Ela puxa meu colar, ela me trouxe até aqui E agora quer dançar pra mim na área VIP Eu tô entrando nesse jogo, agora eu sinto seu corpo Morena, me deixa louco, eu pago alto e quero troco Então vem, desce, 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 vem de novo Então vem, desce, desce, menina tá no jogo Eu quero agora menina, me aperta e vem por cima Eu faço o que eu quiser, porque você é só minha Puxa meu colar e me chama de tio baixinho É o que você bebe, bebe, bebe e eu consigo O corpo dela é tão quente E eu não sei se ela dança O jeito como ela desce Bago quando ela balança Dance menina, deixa o tio te ver Dance menina, até o chão tu vai descer Dance menina, deixa o tio te ver DJ aumenta o som da pista, eu quero ver ela dançar Eu tô fogo me fedendo, os vizinhos vão reclamar Pode botar na minha conta, isso pode adotar É assim mesmo que eu gosto, então para de reclamar Eu vim aqui por um motivo, então dança Tô pronto agora, eu vou te mostrar quem manda Você é quente, movimento sexual Eu admito, morena, eu passo mal Vai um conhaque, não, pois tem melhor Quer caipirinha, não, você é maior Quero um gole do meu copo, mas você vai ficar louca Não aguenta, curiosa, que bebida é essa roxa O corpo dela é tão quente E eu não sei se ela dança O jeito como ela desce Bago quando ela balança Dance menina, deixa o tio te ver Dance menina, até o chão tu vai descer Dance menina, deixa o tio te ver Yeah, yeah Dance menina, tchau, 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 t Tchau, tchau.